Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar do cantor Marlos Viana Dessa vez ele passou de todos os limites na questão da humildade E você vai ficar surpreso com a atitude dele em show Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações Pra você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Tem muitas pessoas que são inscritas aqui no canal e não estão ativando o sininho Então assim gente, ativa o sininho aí porque assim que o vídeo ser postado no YouTube Você vai ser logo notificado Enfim, como falei pra vocês anteriormente Dessa vez vamos falar do cantor Marlos Viana Ele que sem sombra de dúvida, na minha opinião, é um dos maiores cantores de forró que temos na atualidade O que acontece rapaziada? Recentemente ele teve uma atitude em show em que chamou a atenção do público Inclusive eu postei esse vídeo nas minhas redes sociais lá no meu Instagram Aqui é Roberson Easley Caso vocês me seguem o Levão sem me seguir que lá eu estou postando notícias diariamente O que acontece rapaziada? Ele estava cantando normalmente E ali na frente do palco, geralmente hoje na atualidade Tem aquela grade de proteção ali E foi aí que Marlos Viana pediu Pra meio que o contratante ali E o segurança tirar aquela grade de proteção Pois ele queria o público mais perto dele E essa atitude de Marlos Viana Foi aplaudida por diversas pessoas Nas redes sociais Inclusive por mim Porque eu achei uma atitude muito nobre da parte dele Mas Marlos Viana não foi o primeiro cantor a ter esse tipo de atitude Eu vou mostrar primeiramente a atitude de Marlos Para logo depois eu mostrar pra vocês um vídeo de Júnior Viana Onde ele fez basicamente isso também Veja aí o que foi que o Marlos Viana fez Complicado porque tá longe Eu gosto de ver a galera pertinho aqui pra tirar selfie Tirar foto Pode vir devagarzinho galera Sem pressa Sem pressa Obrigado a polícia aí também Seguranças Aê, agora Agora E Tá filé Tudo tranquilo Agora sim Agora Tá gostoso Olha só Exatamente hoje Pois é rapaziada E mais pertinho ali O seu ídolo Então assim Marlos Viana tá de parabéns aí Por sua atitude E merece todos os aplausos Mas enfim O que é que vocês acharam aí Dessa atitude de Marlos Viana Deixa aqui embaixo Nos comentários E o outro vídeo também Que eu resolvi mostrar pra vocês Relacionando esse assunto Envolvendo o cantor Júnior Viana E isso Esse vídeo é um vídeo Meio antigo Mas vale muito a pena Nós resgatar Porque é um vídeo Que reflete Muita humildade E simplicidade Do vaqueiro Bom de forró Enfim Veja o vídeo aí Eu pedi pra tirar Mas com calma Tenha calma Pra ninguém se machucar Peraí Cadê a segurança Entrega a grada aqui em cima Por favor Pra ninguém se machucar Desce a grada aqui Vai Vai Cadê a segurança O pavo tá agrado Tira esse Não vai machucar Vai O pavo gosta de festa Assim O povo Tudo pertinho das redes Vai encostar a grada no palco Vai encostar a grada no palco Ei Por favor Por favor Fica, meu Encostar a grada aqui Valô pra mim Valô pra mim E o próprio Faktém Coule no palco Coleg não Coleg não cosme Vai encostar a grada no palco Faktém i E fazer a minha vida Para a minha vida Só conhecido como... Essa ainda tem força aí Bota esse negócio aí menino Vai! 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 Deixa instalar até o cantinho Carδão Quanto aquele isto Boca! V Vou! V V Vou! Colocando o setor Colocando o setor Colocando o setor Colocando o setor Colocando o setor